Música O título do seu trabalho é da legislação mosaica ao sermão da montanha Protótipos do direito ocidental moderno na bíblia sagrada O aluno Jonas foi orientando o quadro Cláudio E o senhor terá 30 minutos para sua exposição oral E depois a banca examinadora, quem é necessário, faz a exposição do senhor Muito obrigado Então com a palavra Cumprimentar a todos, a essa seleta banca Que eu me sinto como anão diante de gigantes hoje aqui Doutora Renata Bonavides, doutor Gil, padre Cláudio É grande responsabilidade Além dos familiares, esposa, filhos, neto Gente, os colegas de classe aí Que o Marcos vem do primeiro ano sempre aí Lado a lado, a Priscila Enfim Eu confesso que eu só não estou mais nervoso Porque eu amo muito o tema do qual eu vou falar Que é a bíblia E em segundo lugar o direito Dois temas que realmente me fascinam E o motivo de eu ter escolhido esse tema Que já estava no meu coração desde os primeiros anos Talvez desde o primeiro ano da faculdade Exatamente esse O amor pelas escrituras sagradas Porque através desse livro Eu revivi Eu não vou contar meu terceiro Porque ele não é o lugar para isso Mas eu quero dizer que Esse livro salvou a minha vida Me deu razão de viver Quando eu tinha 19 anos Já estava acabado para a vida E a partir daí eu peguei um amor muito grande Por esse livro Pelas escrituras sagradas E quando eu comecei a estudar o direito Eu vi que muitas das leis Estudadas aqui em classe Tinham ali as suas bases Já nas escrituras Eu fiquei fascinado E eu falei, meu Deus Principalmente quando eu assisti as aulas do Padre Cláudio Aulas de PHC Problemas do homem moderno Eu fiquei assim Maravilhado Era ali de pensar De quantas vezes Depois de assistir os vídeos Que ele passava na aula Eu saia chorando Falei, meu Deus Como caminha a humanidade Como está Como há uma necessidade de se fazer justiça De se colocar o direito De ter mais equidade De ter mais equilíbrio social Pensar naqueles menos favorecidos E tudo isso aí foi me motivando A apresentar esse trabalho Que hoje nós estamos aqui apresentando Eu quero agradecer muito de coração Meu orientador Professor Cláudio Porque se não fosse por ele Talvez eu estaria aqui apresentando um trabalho diferente Porque apesar de eu ter Desde o início Colocado esse tema no coração Mais ou menos A direção que eu queria dar do trabalho Eu me Mudei um pouco o foco Na verdade eu ia falar Sobre o direito canônico E a sua influência Sobre o direito A legislação brasileira Legislação moderna Ocidental Mas foi ele que me reconduziu De volta Para o tema Que eu queria desde o início Que era a Bíblia em si Não somente o direito canônico E o direito canônico Passou a ser então Somente um capítulo Desse trabalho O que era para ser o tema O que era para ser a proposição principal Passou a ser um capítulo Graças à orientação do Padre Cláudio Pelo qual eu tenho muita admiração Apreste e a gente pegou uma amizade muito boa Então eu creio que essa amizade vai perdurar muitos anos Muito obrigado Muito obrigado mesmo Agradecer a todos de coração Bom Falando então Sobre A legislação mosaica O sermão da montanha Os princípios bíblicos Como protótipos do direito ocidental moderno Modelos Base Nos quais se originaram essas leis Quero dizer que esse tema Apesar de ser diferente Causou muita admiração Espanto em alguns colegas A senhora falou sobre isso É isso mesmo no seu tema É Ele não é um tema novo Eu posso aí citar pelo menos Dois trabalhos que me inspiraram Dois trabalhos que me encorajaram A prosseguir nesse propósito Um é o trabalho do pastor Erivaldo Jesus Ele apresentou como Dissertação no curso de graduação de direito Da faculdade São Francisco de São Paulo O tema Bíblia como fonte histórica do direito Eu li o livro Passei o livro do Padre Cláudio Ele deu uma olhada E outro trabalho também Que muito me motivou Que muito me inspirou O trabalho da Branca Lecher Faciola Esse Eu queria que falar Fatiola Esse trabalho Ela apresentou como Dissertação De mestrado Na faculdade PUC Em São Paulo E o tema dela era Legislação mosaica Torá Como fonte do direito Bom O meu diferencial Para esses dois trabalhos É o seguinte A princípio Eu estava direcionado Em colocar O tema do trabalho Como Bíblia Fonte do direito Mas no decorrer das pesquisas E pensamentos E tudo mais Eu cheguei à conclusão Que eu deveria tomar Uma linha diferente Colocar não A Bíblia como fonte Do direito Mas como protótipo As leis A legislação mosaica As leis de Jesus Cristo Como protótipos Modelos Base Do direito Moderno ocidental Que nós temos hoje E por quê? Veja bem Uma fonte Eu pedi para minha filha Fazer esse gráfico Aqui no Corel Draw Esse aqui dá para fechar Né? Se eu já não é Isso Eu pedi para ela Fazer esse gráfico Porque ela fez Muito bem feito A única parte Do meu trabalho Que não fui eu que fiz É exatamente esse gráfico Que a minha filha Daniela e ela fez O resto é tudo Desde Do manuscrito Digitação Até incandinação Me expondo que está ali A prova Que eu estou desde O começo do ano Fazer esse trabalho E com muita alegria Eu passei as férias Na casa da sogra Ali debruçada Em cima dos livros E fazer esse trabalho Mas com muita paixão Muita paixão mesmo E eu estava ansioso Não vi a hora de Passar Transmitir Tudo aquilo que eu descobri Nas pesquisas Nas leituras Bom Sobre as fontes Vamos começar Da fonte Por que eu Pensei A princípio Falar do direito Como fonte Mas depois Olha Todas as aulas Que eu Assisti Que eu participei Aqui na faculdade Servei para esse trabalho E cada vez Que eu ia fazendo Um novo parágrafo Um novo capítulo Eu ia lembrando De aulas Que eu havia tido E no primeiro ano Nós recebemos Na matéria Direito Civil A explicação Da professora Simone Sobre fontes do direito Aí ela falava Que as fontes do direito São os costumes A jurisprudência As leis E aí eu pensei Bom Eu não poderia dizer Que a Bíblia É uma fonte do direito Porque na verdade Todo direito Começa através Do direito natural O direito natural É aquilo que o homem Já nasce Na sua consciência O conceito de certo O conceito de errado O conceito do bem Todos nós já nascemos Com esse dispositivo Que nos leva Ou a praticar o bem Para praticar o mal Inclusive Pesquisas mostram Que até mesmo Os povos Longe da civilização Eles têm esse hábito De cultivar Uma devoção Mesmo a um ser Que eles não conhecem Ou até mesmo De eles terem A sua consciência afetada Quando eles fazem Alguma coisa errada Mesmo sem ter O direito positivado Mesmo sem ter Alguém dito Para eles O que é certo O que é errado Isso é chamado Direito natural Que segundo alguns autores Renomados juristas Eu pesquisei Alguns até acreditam Que ele realmente Vem de Deus É algo divino Derramado sobre a consciência Dos homens Aí eu coloquei aqui O direito natural Como uma chuva Que cai Formando uma fonte Então na verdade Todo direito Que nós temos Porque o objetivo Nosso direito Sendo a justiça É claro Que não poderia ser diferente Toda justiça Emana de Deus Segundo Já dizia o nosso Agedjaia Rui Barcos Sem Deus Não há justiça Então aqui o direito A justiça Como direito natural O propósito Finalidade da justiça Como direito natural Tem amado aqui Sobre os corações humanos De forma fonte Essa fonte Essa nascente Porque segundo também Paulo Nader Ele fala que é a fonte Algo do que se origina Lá nas profundezas da terra Da onde sai o vendado Ali olha Vem descendo aqui E aí começa a se formar Os códigos e leis As leis vão sendo positivadas Vão sendo postas aqui Então eu coloquei aqui O código e leis mosaico Como se fosse Não uma fonte Mas como se fosse Um pequeno lago Que vai formando um rio Que vai descendo Para outros lagos Que vai ajudando Na formação De outros rios Eu não coloquei aqui Eu poderia ter colocado aqui O código de Ramurabi Que é anterior Ao código de leis mosaico Inclusive até uma crítica Dizendo que talvez Moisés tenha Copiado Tenha sido influenciado Pelas leis Do código de Ramurabi Mas eu já creio Que não E muitos escritores Também concordam Dizendo que Se Tanto Os povos Daqui Da Mesopotâmia Um dos caldeus Babilônia Eles viviam no mesmo tempo Mais ou menos Uma época parecida Que o início Da nação judaica É claro Que os mesmos problemas Que tinham As mesmas necessidades De leis Que tinham Esses povos Aqui da caldeia É claro Também que eram As mesmas Dos povos Aqui Que formaram Os hebreus E sendo as mesmas É claro Que haviam Que ter leis Parecidas Sem necessidade De ser um plástico É claro Que tinham Que ter leis Parecidas E outra O mesmo Deus Que inspirou Moisés A formar Esse código De leis Por que Que não poderia Ter inspirado Ramurabi Urnamu Para que Fizessem Códigos De leis Parecidos Já que É interesse De Deus É o desejo De Deus Que os povos Tenham justiça Que as pessoas Vivam Justamente Daí vem O código De leis Romano Bem mais Para frente Bem mais Para frente Inclusive Muitos dizem Assim Bom A base Das nossas leis É o código Romano Mas não Muitos escritores Eles Colocam Como que O código De leis Mosaico Tendo Recebido Tendo influenciado O código De leis Romano E a nossa Legislação Recebida Influência Diversa Tanto Do código De leis Romano Tanto Do código De leis Mosaico Porque Na verdade Se misturam Como se fosse Um rio Forma Dessa fonte Desse lago Desse rio Outros Códigos De leis São formados De muitos Outros povos Até Desembocar No nosso Mar Ocidental Que é o mundo Ocidental Moderno Afinal Todos os rios Podem Que eles São mar E é interessante Que essa matéria Chamada Direito Hebraico Direito Judaico Ela é uma matéria Estudada em faculdades Do Canadá Estados Unidos França Inglaterra Inclusive Também Principalmente Em Israel Eu estava pesquisando E eu descobri Que Israel Usa O código Talmudico Que é Na verdade Uma mistura Das leis Mosaicas Junto com Algumas Doutrinas Rabínicas Junto com Algumas Doutrinas De rabinos Forma Mais ou menos Uma base De leis Que eles Seguem E o povo Hebreu Hoje Eles usam Não só O código Talmudico Mas eles usam Também Outros códigos E leis Inclusive Baseados em leis Do código Romano Germânico Eles tem Essa Essa dualidade Tanto eles se baseiam Nas leis Do código Talmudico Principalmente Para as questões Civis Família Direito de família E tudo mais Como também Para as várias Outras Os ramos do direito Eles usam Também Os códigos Eles se consideram Um país laico Como o nosso Então Eles tem Essa mistura Mas Influenciaram Muitos E muitos Países Ocidentais E Inclusive O nosso Brasil Olha Queridos Sobre a questão Da laicidade Alguém poderia dizer Assim Olha Mas O Brasil É um país Laico Como é que a Bíblia A Bíblia Ela sendo Um livro Religioso Ela pode Influenciar Ou pode ter Participação Nas decisões Para a formação Das nossas leis Eu quero dizer Que a Bíblia Não é um livro De uma religião Mas É um livro Universal É a palavra É a palavra de Deus Universalizada Para todos os homens Para todas as raças Para todas as culturas Para todos os povos Línguas Nações Hoje se a gente entrar Num centro de Umbanda Que não é Você vai ver lá Uma Bíblia Alguns tem essa Essa devoção Pelas escrituras sagradas Citam até mesmo As escrituras sagradas Então A Bíblia Ela é Universal Sendo um livro Que finaliza Que tem por propósito A justiça A justiça É para todos os povos A finalidade última Do direito É alcançar A justiça Em recente pronunciamento Sobre a questão Do laicismo Quero destacar aqui Uma palavra Falada por nossos ministros O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes Ele afirmou A religião está presente Na cultura nacional Aí o ministro Dias Toffoli Reforçou até Dizendo O Estado brasileiro Não é inimigo da fé A separação entre Estado brasileiro E a igreja Não é uma separação absoluta A neutralidade Diante das religiões Encontra ressalvas Esse pronunciamento Foi feito agora Um pouco tempo Com relação A questão do ensino religioso Nas escolas Então A proposta desse trabalho É Por que não A Bíblia Ocupar Um lugar mais central Nas decisões Do poder legislativo Nas decisões Do poder judiciário Nas nossas faculdades Né Temos Mais matérias Falando sobre A história do direito Sobre a influência Das leis judaicas Sobre a influência Da Bíblia A importância Né Nós temos hoje A Bíblia presente Nos tribunais Na mesa dos juízes Promotores Nós temos A Bíblia Presente Nas nossas Faculdades Instituições De ensino Mas Muitas vezes Ela está fechada Por que Ela não ser Aberta Mostrar Aquilo que ela diz Hoje nós temos Tantas questões Aí Envolvendo O mundo social Nós temos Questões de bioética Aborto Eutanásia Nós temos A questão Da pluralidade De gêneros Diversidade de gêneros Tantas questões Que causam polêmicas Na nossa sociedade Eu não entrei Nesse trabalho Em assuntos polêmicos Porque senão seria Mais um trabalho Para cada um desses assuntos Mas A proposta É dizer Que a Bíblia Tem resposta Para todas Essas questões A Bíblia Pode ser consultada As palavras Da Bíblia Podem ser levadas Em conta Na hora Das nossas Decisões Na hora De transmitir Uma 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 direção Correta Dessas decisões No preâmbulo Da nossa Constituição Federal Brasileira A nossa Lei Suprema Diz assim Nós Representantes Do povo brasileiro Reunidos em Assembleia Nacional Constituinte Para instituir Um Estado Democrático Destinado A assegurar O exercício Dos direitos sociais Individuais A liberdade A segurança O bem-estar O desenvolvimento A igualdade A justiça Como valores Supremos De uma sociedade Fraterna Pluralista E sem preconceitos Fundada na harmonia Social Comprometida Na ordem Interna Internacional Com a solução Pacífica Das controvérsias Promulgamos Sob a proteção De Deus A seguinte Constituição Da República Federativa Do Brasil Olha É interessante Eu estava Notando O objetivo Da nossa Constituição É exatamente O objetivo Que a palavra De Deus A Bíblia nos traz Fazer Fazer Da nossa Sociedade Do nosso Mundo Atual Um mundo Mais justo Onde Haja equilíbrio Não haja tantas Desigualdades Sociais Onde Haja Uma fraternidade Entre todos Então Casa-se Perfeitamente O objetivo Da Bíblia O objetivo Dos ensinamentos Da Lei de Deus Os objetivos Dos ensinamentos Da Lei de Cristo Com o objetivo Da nossa Constituição E eu estava Pensando ainda Ontes Quando eu estava Meditando Sobre esse tema Se todos Nós Seguíssemos Os ensinamentos Do Senhor Jesus Cristo No chamado Sermão da Montanha O Poder Judiciário Teria outra função Hoje Não haveria mais O sistema Carcerário O Poder Judiciário Ele somente iria Ensinar As leis Ensinar O que Jesus Ensinou Falar sobre O amor ao próximo Falar sobre A equidade A justiça O respeito A finalidade Do direito Que é dar a cada um Aquilo que lhe pertence Que maravilha seria Hein? Pessoal As nossas faculdades De direito Existiriam Continuiriam E existir Mas somente Para ensinar Aquilo que é o justo Aquilo que é o direito Aquilo que é verdadeiramente Dar a cada um O que cada um lhe pertence Frei Leonardo Goff Feliz da Senhora A Bíblia Tem sido Grande companheira Da humanidade Tirando a de sua solidão O universo Oferecendo uma orientação global Dando sentido Às coisas Criando valores E normas Gerando solidariedade Construindo a realidade A fundo A partir de um sentido Último e definitivo Nesse sentido A religião É a organização Mais ancestral E sistemática Da dimensão Tópica Inerente ao ser humano Que aposta Que o mundo Não está definitivamente Perdido Que maravilha Ele teve uma inspiração Maravilhosa Dizendo que Pela Bíblia A palavra de Deus As escrituras sagradas Graças a Deus O mundo Não está Definitivamente Perdido Há uma esperança Há uma esperança O homem tirou Deus Do centro Das coisas Havia na idade média Um exagero Religioso Mas a partir Da idade Do final Da idade medieval Dos tempos Do pós-modernismo Revolução francesa Revolução industrial Tudo aquilo mais Trouxeram Uma outra mentalidade Ao povo Aquilo que eles A religião Que eles usavam De uma forma Errada De uma forma Vão ser desequilibrada De uma forma Assim Muito Extremista